O Santos jogou muitíssimo bem nesse final de semana e conseguiu mais uma vitória, uma goleada sobre a equipe da portuguesa, que se complica no Paulistão. Em um jogo com ótimas atuações dele, Lucas Lima e também do Marcos Leonardo. A dupla, além de Steven Mendonça, que fez aí realmente a diferença e o carnaval de gols para a equipe na Vila Belmiro, deixando o técnico Odair Helman realmente muito feliz. Marcos Leonardo quanto o Mendoza marcaram os dois gols, enquanto o Lucas Lima distribuiu assistências e foi o maestro que tanto o time precisava, viu? E, claro, deixou o campo no segundo tempo aplaudido pela torcida, depois de participar diretamente de três, dois, quatro gols nesse grande jogo. Parabéns para o Lucas Lima, estava precisando isso para a carreira dele, hein? Acho que é um começo, um recomeço interessante, hein, Samuel? Pois é, jogar a bola sabe, né? Precisa ter cabeça, colocar no lugar, né? E é claro que ele vai tentar reconquistar, digamos assim, a torcida do Santos, porque quando saiu, com aquela impressão meio ruim, né? Teve que a própria diretoria pedir para ver, ou consultar, talvez se aceitaria o Lucas Lima de volta, né? A que ponto você chega? Exatamente, exatamente. Bom, depois que ele saiu também e fez provocações, né? Jogando em outros clubes, principalmente pelo Palmeiras, mas acho que aos poucos o time vai colocando aí panos quentes tranquilamente com a torcida e vai alcançar aí resultados interessantes novamente. Bom, parabéns para o Santos, que dá um respiro aí no Paulistão, né, Samuel? Porque vinha aí muito, digamos que, pressionado dentro da tabela do campeonato. O Santos poderia correr risco, inclusive, de rebaixamento. Hoje tem 13 pontos na terceira colocação, um contra atrás de Bragantino e de Botafogo. Ou seja, tem chances agora, né, de conseguir alcançar aí a classificação para a próxima fase, quartas de final do Paulistão, viu, Samuel? Pois é, enquanto isso, a namoradinha do Brasil vai lutar para não cair, né? É, isso aí.